Bom dia para vocês, tudo bem? Eu hoje vou estar trazendo para vocês um vídeo de crepioca com presunto e mussarela. Eu tenho aqui no meu prato dois ovos, uma colher grande de tapioca e vou fazer, eu tenho aqui também duas folhas de mussarela, daquelas fatiadas e uma de presunto. E eu vou estar colocando aqui, picando aqui para nós poder estar passando a nossa frigideira. Crepioca com presunto e mussarela. Uma pimentinha, um molho de pimenta para poder estar dando um sabor. Orégano. E uma pitadinha de sal. Vocês vão misturar bem mesmo para poder incorporar bem o presunto e mussarela e o orégano. É muito bom, tá gente? Vou fazer uma crepioca grande. Meu marido está ali esperando a crepioca. Rebojar a frigideira quente, tá pessoal? Eu movimento a frigideira assim para poder ela espalhar. Entra aí e já vai se inscrevendo, deixando aquele like, fazendo aqui o comentário, depois que assistiu o vídeo, saber qual o conteúdo do vídeo. Faz isso. Entra aí, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Que a tapioca e a crepioca, a gente pode fazer dela como queira. Rechear como quiser, a tapioca, a crepioca. Eu coloquei no manteiguinho para agruçar um pouco mais o sabor. E aí, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. É lindo, é lindo sim, é lindo o lugar que Deus preparou para mim. Vamos estar virando. Você tem que dar um tempinho para ela poder corar no fundo e depois virar do outro lado. E uma dica que eu vou dar é que você usa sempre uma espumadeira ou qualquer coisa de ponta mais fina para poder estar virando a sua crepioca ou a sua tapioca. Aqui eu estou fazendo crepioca com presunto e mussarela, que eu adicionei um pouquinho de pimenta, sal e orégano. E fiz na frigideira untada com manteiga. Deixa eu ver se eu sei virar. Uhuuu, deu certo! Deu certo! Deu certo! Então já está prontinha a minha crepioca. Olha que tamanho de crepioca! Aí! É muito bom! É uma delícia! Nó! Eu espero que vocês tenham gostado! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Fica aí mais essa delícia para o nosso canal! Beijo! Tchau! 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 Tchau!